E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e esse é o vídeo review da Y2 Plus, a concorrente direta da Mi Band 2. Vamos ver se esse produto realmente vale a pena para você, se o preço dele está bacana e como vocês podem adquirir, tá certo? Antes de começar o vídeo, peço a vocês aí que deixam aí, se inscrevam no canal, deixa aquele like também para fortalecer o canal e vamos ao vídeo! Fala galera, seja bem-vindo ao canal MDX e hoje teremos o review dessa pulseira aqui, que é a concorrente direta da Mi Band 2, a Y2 Plus. Primeiramente eu queria falar sobre a sua construção, que é uma construção idêntica à da Mi Band 2. No vídeo de unboxing eu falei sobre a qualidade da pulseira, falei que ela é a prova d'água, fiz um teste também, se você ainda não viu, vou deixar o link aí, linkado aqui em cima para você ir lá assistir o vídeo que eu fiz alguns comparativos para depois trazer o restante do comparativo aqui agora no review para vocês. Dito isso, então vamos lá! Primeiramente eu quero começar falando sobre a tela, que ela tem uma tela aqui de 0,87 polegadas, que aqui em cima vem marcando a hora e o minuto e logo embaixo a data, com a porcentagem da bateria. Ela tem uma bateria de 60 mAh que vai te fornecer aí 20 dias de uso sem precisar carregar. É o que vem denominando lá na caixa. Já estou fazendo o teste aí, já está quase duas semanas aqui na mão, quase duas semanas com ela e não carregou e a bateria dela está aqui na metade ainda. Vamos lá! Passando aqui a gente encontra passos dados no dia, quilômetro andado, logo depois a caloria que a gente gastou e enfim os batimentos cardíacos. Como eu falei aqui para vocês, eu vou fazer um testezinho aqui. Pronto galera, agora vamos ver aqui o nível de batimentos cardíacos. Essa daqui tem uma leitura de batimentos cardíacos. Logo embaixo a gente pode ver o nível de oxigênio que ela vai apontando embaixo. Como vocês podem ver aí tem 90 batimentos por minuto e logo abaixo você vai ver na alteração lá de 90% de oxigênio no sangue. A leitura é contínua. Já na parte de leitura da pressão arterial, ela vai sempre estar alterando o número de acordo com a sua pressão. Mude, entendeu? Agora ela deu aqui 12 por 8. Aí eu trouxe aqui esse equipamento para fazer um comparativo para o que ela estava informando aqui se é certo ou não. Essa foi uma dica de um rapaz que comentou lá no grupo, deixou um comentário lá e pediu esse teste aqui no canal e eu vim fazer esse teste aqui para ele, para a gente ver quanto é que dá a pressão arterial aqui, certo? Você lembra que o aplicativo lá marcou como 12 por 8 e agora eu quero ver aqui no no próprio máquina que vê a pressão arterial da gente, certo? Vamos lá aguardar o resultado para ver se essa pulseira consegue chegar pelo menos próximo do valor real da pressão da pessoa, entendeu? Por isso que eu estou fazendo esse teste aqui. Aguardar mais um pouquinho para ver o resultado, já está próximo de terminar. só mais um pouquinho. Olha lá, deu 16 por 8. Minha pressão não é essa, minha pressão normal é 12 por 8. Vou fazer mais uma vez para ver. Eu vou parar aqui minha mão aqui em cima. Vou aguardar. Aqui já deu 14 por 11 e aqui, como vocês podem ver, tem uma certa diferença. diferença. Aqui está dando 12 por 8 enquanto aqui está dando 14 por 11. É uma diferença considerável. Podemos afirmar que ela tem sim um leitor de batimentos cardíacos, mas não é preciso quanto a uma máquina mesmo de aferir a pressão, certo? Não podemos confiar totalmente nesse sistema. Está comprovado aí que ela não lê corretamente. Não dá, não sei por que. A gente precisa ver a pressão dessa forma. mas aqui ela está dando 12 por 8, enquanto aqui está dando 11, 14 por 11. muito bem galera, aqui para finalizar, vamos lá, mais um comparativo aqui, que foi dito lá também no vídeo de unboxing, que seja todas as pulseiras de silicone que funcionem na Mi Band 2 vai funcionar aqui também, como vocês podem ver aqui. Funciona corretamente, vai ficar preso, não sai. Isso foi uma das perguntas também do pessoal lá. Aqui está galera, a notificação dela quando você recebe uma mensagem, ou seja, de WhatsApp, Instagram. Esse é o PIN que vai aparecer para vocês. Muito bem galera, vamos abrir aqui agora o aplicativo dela, que se chama Fundo Bracelete. Esse é o aplicativo dele, aberto aqui. Como vocês podem ver, tem a configuração normal, que a gente pode entrar aqui na parte de editar aqui em cima. Vai estar mostrando aqui as opções que a gente tem como cadastrar nossos dados. No caso aqui, do lado esquerdo, eu coloquei como sexo masculino, minha altura e meu peso aqui. A altura eu coloquei 1,77m, peso 89kg, que marca aqui como normal, certo? Voltando aqui, pronto. Tem as configurações aqui de metas diárias. O mínimo aqui de metas para você caminhar é de 4.000 passos. Alterei minha meta, no caso aqui. Aqui tem a parte de conexão Bluetooth, ela já está conectada. Aqui embaixo tem a parte de separação da pulseira, onde você vai desconectar. E aqui a atualização do software. Ele está realmente na última atualização. atualização. Como vocês podem perceber aí, o aplicativo está na versão 2.1.8. Não tem atualização para o momento, mas precisa sim de atualização esse aplicativo aqui. Por que, galera? Aqui, como vocês podem ver, ele tem aqui um relatório de frequência cardíaca, que a gente pode estar acessando aqui e ver. Ele demarca de uma forma diferente, que é a Mi Band 2, que é uma forma mais simples da gente entender, é que parece uma tabela de empresa. Aqui ele vai demonstrar a sua tabela aqui. Eu não consegui entender muito bem, mas vamos lá. Aqui ele vai demarcar o passo e a caloria que você gastou. Agora, um bug que eu encontrei aqui nesse aplicativo, que precisa de atualizações. Primeiro, esse aqui, que a gente não consegue entender, não consegui entender muito bem. Não está muito claro esse aplicativo. Outro, esse aqui não está funcionando. Monitoramento de sono realmente não está funcionando. Por que? Eu já dormi com essa pulseira, já tive essa função e ela não está funcionando. O que eu encontrei no fórum lá, onde a gente faz a avaliação do aplicativo, é que muita gente reclamou que dessa última atualização aí, parou de funcionar aqui. O único bug desse aplicativo que eu encontrei. E aqui, tem os relatórios de frequências cardíacas. Vindo aqui em mais, a gente pode encontrar algumas outras coisas que tem aqui nessa pulseira. Na parte de pesquisa, é para você encontrar sua pulseira. Vai mostrar o simbolozinho lá. Aqui, configurações de mensagem. São as opções que você pode receber notificação na tela do seu aplicativo. E a notificação dela é muito simples. É apenas um pin de mensagem. E aqui é aviso de chamada e mensagem que é igual às notificações de aplicativo. E configurações de despertador. E você pode estar ligando aqui, ela vai vibrar e mostrar o símbolo do despertador na tela quando chegar esse aplicativo novo. E ainda tem algumas funções aí que falta ainda aqui. E tem esse bug aqui que é a parte de dormir que não está funcionando. Muito bem galera. Esse daqui foi o review da Y2 Plus. Uma pulseira prova d'água. Compatível aí com a Mi Band 2. Tem algumas funções a mais sim. Mas seu aplicativo precisa ainda de atualizações para ficar melhor. E simplificar. Porque ali está uma coisa um pouco complicada de sim entender. Entendeu? A Mi Band 2 tem um aplicativo melhor. Eu recomendo sim essa pulseira pelo seu valor. Que como vocês podem ver aí no link que eu vou deixar na descrição. Que a pulseira está em promoção. Está com um valor bem em conta. É metade do valor que a Mi Band custa hoje em dia. E para mim essa pulseira vale a pena porque eu não utilizo muito nem o aplicativo da Mi Band 2. É isso. Para vocês verem. Eu uso essa pulseira como relógio. E tem um extra que é o que? O contador de passos que a gente dá. E também tem a gestão de calorias. Tem os batimentos cardíacos. O leitor de pressão arterial que não funciona de forma correta como deveria ser uma máquina. Que não tem nem como se aproximar isso. Porque ele utiliza um laser para fazer essa leitura. E a minha opinião é a seguinte. Pelo valor que é cobrado nessa pulseira vale muito a pena. Que relógios desse valor que você encontra aí no mercado de R$30, R$40. Não tem todas essas funções que uma pulseira dessa aqui custa e tem. Que tem todas essas funções aqui para você utilizar na sua atividade física. Vai te servir muito bem. E esse daí foi o vídeo que eu trouxe aqui para vocês. Se faltou alguma dúvida comente aí embaixo na descrição do vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram até o final aqui agora. Peço a vocês que não são inscritos ainda no canal e estão vendo esse vídeo pela primeira vez. Se inscrevam aí. Dê essa chance para mim. Deixe aquele like para fortalecer o canal. Não esqueça de ativar as notificações para ser notificado dos próximos vídeos que virão aí. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo galera.